O festival vai homenagear Mário Ortega, que durante 11 anos competiu como atleta federada de natação. Ela iniciou a trajetória na modalidade aos 7 anos e ao longo do tempo construiu um extenso currículo com mais de 600 medalhas conquistadas em inúmeros títulos. Para mim é uma satisfação muito grande, é uma homenagem em vida e isso é para poucos. Eu estou muito feliz, muito grata por ter um festival no meu nome, mais feliz ainda por ter a Climap apoiando esse evento e inúmeros patrocinadores, a gente tem a Fênix, tem também a Casa do Atleta e eu estou muito feliz para estar contribuindo com a natação de poços, isso tem uma satisfação muito grande para mim. Atualmente a atleta cursa Educação Física e falou com a gente sobre o futuro. O futuro está na mão de Deus, mas a gente tem os objetivos, a gente tem uma oportunidade bem bacana dentro da Marinha onde eu estou já correndo atrás e espero que dê tudo certo para 2020 e eu consiga estar uma vaga lá para a Marinha. O evento conta com o apoio de diversas empresas da cidade. A gente define isso como uma situação de extrema importância tanto para poços quanto para toda a região. Sabemos aí da importância da Marinha Ortega dentro da natação e a Climap não só incentiva o esporte de natação como também todos os esportes. Nós temos aí vários patrocinados que nós temos do atletismo, inclusive da cultura também. Segundo o secretário municipal de esporte e lazer, é uma iniciativa que visa dar mais visibilidade e incentivar a natação na cidade. A natação é uma modalidade que cresce a cada dia mais. Nós temos ali na secretaria três grandes profissionais que atendem junto aos projetos. E tudo isso aí devido também à estrutura que tem sido feita, atendendo na Coab, no Complexo Aquático Maria Cristina Bianchi, no João Monteiro e no Cauticlube. E para nós é muito importante esse desenvolvimento, tanto social como técnico, podendo também utilizar as nadadoras, os nadadores dentro dos nossos eventos e das competições. Fã de Mari Ortega, a Bárbara pôde estar perto da atleta que ela tem como uma de seus ídolos na natação. Eu gostei muito da coletiva, ela falou bastante, deu para conhecer mais ela. E ela, para mim, é tipo uma ídolo, porque ela é de poços, eu estou no mesmo caminho que ela. E ela é muito legal, eu sempre quero falar com ela, ela fala comigo, sempre que eu estou precisando de alguma coisa, ela fala comigo. E sempre quando eu estou desconfiada com alguma coisa, eu mando minha mãe falar com ela, eu mesmo mando mensagem. Gosto bem dela, sempre que eu estou precisando, ela sempre está do lado, eu falo com ela.